Vai para o seu primeiro salto. Bonito o salto da Zamoa de Cova, uma rondada flick-flack para o cavalo e dupla pirueta na segunda fase do salto. A ginasta tem que realizar dois saltos, são somadas as notas desses saltos, dividida por dois, então tem-se a média dos dois saltos, portanto é muito importante que a ginasta realize dois saltos bem feitos, bem executados e não erre em nenhum dos dois, já que as notas serão somadas. Aí o primeiro salto de Helena Zamoa de Cova, da Rússia, que ontem ficou em segundo na eliminatória, neste aparelho, só ficando atrás da Ana Pavlova, que foi a primeira e a grande favorita para ficar com ouro. Ela já está se concentrando aí para o segundo salto e como a André explicou, nós vamos ter aí dois saltos, duas notas e nós teremos a nota final dela sendo apresentada logo após, olha aí, no primeiro, 14.800. O primeiro salto dela foi essa nota. Se apresentou ali para o árbitro, agora vai para o segundo salto da Zamoa de Cova. Rondada, meia volta para o cavalo e mortal para frente com meia volta. Muito bom também o segundo salto. No salto sobre o cavalo, os árbitros têm duas notas. Uma é a nota de dificuldade, quanto vale esse salto que a ginasta realizou. E a segunda nota é a nota de execução, ou seja, como a ginasta realizou esse salto, se teve erro, se não teve. E aí, no caso, a nota de dificuldade da Zamoa de Cova é boa e a nota de execução.